Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica. Para você entender os princípios da óptica geométrica, vamos fazer uma pequena retomada. O que é luz? O que é luz visível? Ora, a luz visível é uma onda eletromagnética, uma onda que possui uma frequência tal que consegue sensibilizar os nossos olhos. Deste modo, nós enxergamos, é deste modo que nós vemos. É claro que uma onda eletromagnética, ela leva esse nome porque ela é uma oscilação de um campo elétrico com um campo magnético. Por isso, o nome eletromagnética. Mas é claro, o objetivo central é mostrar para você como é que funciona essa ideia do estudo da luz. Para você compreender o estudo da luz, você tem que compreender que a onda eletromagnética ela existe em diferentes frequências. Por exemplo, a onda de rádio é uma onda eletromagnética. O raio-x é uma onda eletromagnética. A luz visível é uma onda eletromagnética. Então, essa faixa sensibiliza os nossos olhos. E é claro que para você estudar a área da física que estuda os fenômenos luminosos, você tem que estabelecer três princípios, que nós chamamos de princípios da óptica geométrica. O primeiro princípio se chama da propagação retilínea. Simples assim. A luz sempre viaja em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. Um meio homogêneo é um meio igual. É um meio em que as propriedades físicas e químicas são iguais. Mesma temperatura, mesma pressão, mesma densidade, mesmo tudo. Aí ele é homogêneo. É claro que analise só essa figura. O laser, se você já brincou com o laser, você deve ter reparado que o raio de luz sempre viaja em linha reta. Se você colocar cartulinas furadas e alinhar os furos e colocar uma vela, você vai ver que a luz vai passar em linha reta. Uma aplicação disso são os eclipses. Os eclipses ocorrem devido à propagação retilínea da luz. Não esqueça. Um outro detalhe. O segundo princípio se chama independência dos raios de luz. Você sabia que se você passar um feixe de luz sobre o outro, não acontece nada? Olha só essa figura. Nessa figura, você perceba que a luz não interage com o outro. Um raio de luz passa sobre o outro e não acontece nada. Se você pegou essa ideia, então agora olha só o terceiro princípio. O princípio da reversibilidade. Simples assim. A reversibilidade é o seguinte. O caminho que a luz faz na ida é o caminho que a luz faz na volta. Quando você está no banco de trás de um carro e você conversa com o motorista através daquele espelho no teto, a luz leva informação visual do motorista até o espelho e traz até teu olho e ela também leva informação visual de você, refletindo no espelho e levando até o motorista. Você conversa olhando dentro dos olhos do motorista por causa da reversibilidade. Dá uma olhada só. Só essa figura, a luz leva informação visual e a luz traz informação visual. Então, esses são os princípios da óptica geométrica. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre os princípios da óptica geométrica, que basicamente são a luz viaja em linha reta, nos meios homogêneos e transparentes. A luz, ela passa um raio de luz sobre o outro e não acontece nada. O caminho que a luz faz na ida é igual ao caminho que a luz faz na volta. Isso se chama reversibilidade. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho